Você sabia que a deficiência auditiva é o déficit sensorial mais frequente na população do planeta? São mais de 250 milhões de pessoas no mundo inteiro que sofrem com esse problema. O tubo de ensaio de hoje vai até o Serviço de Atendimento Fonoaudiológico da UFSM para saber como a questão da saúde auditiva é tratada em Santa Maria. A audição é uma das funções essenciais para o desenvolvimento da linguagem e sua deficiência pode levar a diversos problemas. O tratamento particular é bastante caro. Pensando nisso, os governos federal e estadual possuem programas que atendem a população. Em Santa Maria, existe o Serviço de Atendimento Fonoaudiológico, uma clínica escola do curso de fonoaudiologia da UFSM. O serviço é totalmente gratuito. O paciente, no momento que percebe que tem alguma dificuldade de audição, ele procura um médico, vai no posto de saúde, depois realiza uma audiometria. O médico encaminha, faz o pedido para a realização de uma audiometria. Essa audiometria, então, o paciente depois é encaminhado para uma lista de espera. O paciente se inscreve no seu município e depois a quarta coordenadoria regula esses agendamentos. O hospital universitário disponibiliza as vagas para o atendimento do paciente para candidato à prótese auditiva. Esse paciente, primeiro, passa por uma consulta com o médico otorrinolaringologista lá no hospital universitário. Depois, ele consulta com o assistente social também no hospital universitário e, de lá, ele vem aqui para o nosso serviço, aqui para o SAF, para realizar o resto das avaliações. Em 2004, o governo federal instituiu uma política nacional de atenção à saúde auditiva. Desde então, a população teve acesso não só ao tratamento com fonoaudiólogos, mas também aos aparelhos auditivos. Bem diferente de como acontecia antes, como conta a professora. Eu fui da época em que a gente não tinha nenhuma forma de fornecer o aparelho para o paciente. Então, nós tínhamos uma frustração muito grande, tanto da minha parte, quanto da parte dos alunos, porque, à medida que os diagnósticos foram ficando cada vez mais precoces, a gente diagnosticava as crianças, principalmente, ou até os adultos, idosos, e dizíamos, ok, o senhor ou o seu filho tem uma deficiência auditiva, o senhor precisa de aparelho, custa tanto um aparelho, mas a gente não tem condição de fornecer. A política pública teve um retorno positivo, modificando a rotina de trabalho dos profissionais do SAF. Traz um benefício para o paciente, sem sombra de dúvidas, eu acho que é o mais beneficiado, porque o valor de um aparelho desse é muito alto, o valor dos procedimentos, se ele for fazer isso particular, é alto, e para o aluno é muito interessante, porque ele vê todo o processo, e a gente também tem conseguido, no momento em que esse trabalho está inserido, porque, além de estar os professores envolvidos, nós temos uma fonoaudióloga do hospital inserida, e nós temos os alunos da graduação acompanhando, porque o aluno da graduação não necessariamente atende, mas ele acompanha e vê como as coisas funcionam, e nós estamos fazendo pesquisas com esses pacientes. Então, nós estamos nos três, nós estamos fazendo pesquisa, ensino e extensão, que é o grande, a nossa, a grande meta de uma instituição. A primeira etapa do Programa de Saúde Auditiva é realizada com os recém-nascidos aqui no USME, é a triagem auditiva neonatal. É nessa etapa que ocorre o teste da orelhinha. Esse teste é muito importante, mas ainda é pouco conhecido. Estima-se que no Brasil, a cada mil crianças, de 3 a 5 nascem surdas. Esse índice de risco aumenta quando o recém-nascido apresenta complicações no parto. O teste da orelhinha tem o objetivo de identificar crianças com suspeita de deficiência auditiva. O exame é gratuito, e tornou-se obrigatório em 2010. O USME realiza o Programa de Triagem Auditiva desde a década de 80, atendendo anualmente cerca de 2.500 crianças. Esse programa funciona todos os dias da semana aqui no Hospital Universitário de Santa Maria, e nós atendemos tanto as crianças nascidas aqui no USME, quanto as crianças da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então, nós atendemos as crianças que vêm da 4ª Colônia e das cidades mais próximas aqui a Santa Maria. Todos os dias, durante a semana, e esses bebês são agendados, de preferência, até eles terem 30 dias de vida. O teste da orelhinha é realizado com o bebê dormindo, em sono natural. É indolor e não machuca. Não precisa de picadas ou sangue do bebê. E não tem contraindicações. O exame dura em torno de 10 minutos. Antes de existir o teste com eletrodos, os profissionais realizavam a triagem auditiva utilizando um instrumento chamado agogô. O som da batida é muito alto, e o profissional acompanha o reflexo da criança através do movimento de abrir e fechar os olhos. O instrumento não foi completamente abandonado, ainda sendo utilizado em alguns casos. Quando o teste da orelhinha indica uma suspeita de perda auditiva, são feitos exames que dão o diagnóstico objetivo. Esses testes são chamados eletrofisiológicos. A avaliação eletrofisiológica da audição, ela é uma avaliação objetiva da audição da criança, sem que a criança precise responder nada. Então, dentro do programa de saúde auditiva, as crianças fazem a triagem auditiva não natal, em que é identificado uma suspeita de perda. Existe a suspeita de perda, a criança vem para o diagnóstico audiológico. Então, quem faz esse diagnóstico são os exames eletrofisiológicos. Então, a criança faz o exame dormindo, não precisa responder nada, são colocados uns eletrodos na criança, em um fone de ouvido, e por meio desse exame a gente consegue descobrir o grau da perda auditiva. Detectando o grau da perda auditiva, a criança vai para a próxima etapa, que é a protetização, a escolha da prótese auditiva. Para que a escolha seja bem feita, e para que esse processo de reabilitação ocorra da melhor forma, o grau da perda auditiva precisa ser diagnosticado perfeitamente por meio desses testes eletrofisiológicos. O grande problema é que a maioria dos diagnósticos de perda auditiva em crianças acontece tarde, com 3 ou 4 anos de idade, quando o prejuízo no desenvolvimento emocional, cognitivo, social e de linguagem já está comprometido. Sabe-se em estudos internacionais que quanto antes nós identificarmos a perda de audição, melhor vai ser o desenvolvimento da criança. Então, a criança tem uma perda de audição, ela vai ser estimulada, vai usar a prótese auditiva, vai aprender a falar e vai ter um desenvolvimento de linguagem muito próximo às crianças que têm audição normal. E para que nós chegamos a esse resultado, é importante que o diagnóstico seja feito até o terceiro mês de vida e que a criança use a prótese e inicie a terapia fonoaudiológica até o sexto mês de vida. Isso possibilita um desenvolvimento de linguagem e de aprendizagem posterior desta criança. Depois de diagnosticado o grau da perda auditiva, o paciente é encaminhado ao serviço de atendimento fonoaudiológico. Aqui é feito o processo de protetização e reabilitação do paciente. Antes da protetização, o paciente é submetido a uma avaliação dentro de uma cabine. Agora nós estamos na cabine audiométrica onde a professora Maristela vai explicar melhor como que funciona o exame de audiometria. Bom, esse espaço aqui é um modelo de cabine audiométrica e aqui nós temos um audiômetro, que é um equipamento que nós usamos para fazer a avaliação mais básica, que é a audiometria. A gente usa um fone de resposta do paciente e dentro da cabine a gente tem um fone que vai na orelha do paciente, que depois a gente pode mostrar. E aí eu vou manipular os dados aqui, eu vou colocar a frequência, a intensidade dos sons que eu quero testar e o paciente vai me responder se ele está escutando ou não está escutando. Essa cabine aqui, ela é uma cabine grande que me permite fazer a avaliação tanto de adulto quanto de criança. Então eu posso fazer uma série de avaliações nela, por isso que ela tem esse formato, ela tem campo livre, ela tem uma série de utilidades. Então, e esse fone aqui faz com que o paciente responda e eu possa ver se ele consegue, além de entender os estímulos de tons puros, também o que eu disser, as frases que eu disser, ou as palavras que eu disser e aí eu posso saber como é que está também a comunicação dele. Depois de feita a avaliação audiológica, o fonoaudiologista prepara o pré-molde no formato da orelha do paciente, que será a base para fazer o molde do aparelho auditivo. Depois de pronto, esse aparelho é testado no paciente. Por determinação da política nacional, é preciso testar três aparelhos auditivos até encontrar o mais apropriado. Essa avaliação também é realizada na cabine audiométrica, onde o paciente responde os estímulos sonoros provocados pela fonoaudiologista. Depois de escolher o aparelho, vem o período de adaptação. Há bastante tempo, a Cátia sentiu os incômodos da perda auditiva. Ela descobriu o serviço oferecido pelos fonoaudiólogos da UFSM e iniciou seu tratamento no SAF. Quatro meses depois, do início das sessões, ela volta ao ambulatório para receber as orientações sobre a adaptação ao aparelho. Então, nesse momento, eu entrego o aparelho para ela e explico, passo todas as orientações, os cuidados que ela tem que ter com o aparelho, com o molde do aparelho. Ela recebe os aparelhos, recebe uma cartela de pilha para cada aparelho e recebe mais um outro equipamento que ela usa para guardar o aparelho, que é um desumidificador. Então, hoje é o dia que ela está recebendo os aparelhos auditivos. Daí, daqui a 15 dias, a gente faz um retorno para rever essas regulagens, para ver se ela usou o aparelho, se teve alguma dificuldade com o aparelho auditivo e a gente faz os ajustes no próximo retorno. Eu programei o aparelho da Kátia de acordo com a perda auditiva que ela apresentava e de acordo com o teste que foi realizado na última vez que ela veio. Na última vez que ela veio, ela fez o teste com o aparelho auditivo. A gente selecionou, fez o teste com mais de um aparelho e foi selecionado o aparelho que apresentou melhor resultado para ela. Então, agora eu estou programando o aparelho auditivo dela e vendo se vai ficar bom, se tem que fazer mais algum ajuste para ela poder ir para casa com condições de usar esse aparelho e observar se teve algum barulho que incomodou, se como é que ouviu os sons, como é que ficou a minha voz, os sons do ambiente, para ver se ela vai conseguir usar o aparelho. É importante que ela use nesses próximos 15 dias para poder, no retorno, nos dar uma devolutiva, nos dizer o que ficou bom, o que ficou ruim, o que a gente precisa modificar para fazer os ajustes necessários. Caso ela não venha, a gente vai esperar que ela entre em contato para marcar o retorno. É muito importante voltar na próxima vez, porque é esse retorno que vai garantir que o paciente consiga se adaptar bem. Se não ficou bom o aparelho, a gente precisa regular para deixar da melhor forma possível. O serviço continua dando apoio ao paciente mesmo depois de ter concluído seu tratamento. A garantia deles dura um ano. Depois, eles vão continuar tendo a nossa assistência, mas eles vão ter que custear os valores do conserto. Mas nós temos também alguns critérios, porque muitas vezes o custo dos consertos fica muito oneroso para o paciente. Então, a gente tem alguns critérios para decidir se o paciente vai ganhar um aparelho novo em algumas situações, dependendo do tempo de uso desse aparelho, do valor do conserto, do motivo que esse aparelho estragou. estragou. Então, o paciente sempre vai poder recorrer ao nosso serviço para ter um respaldo. Ele não vai simplesmente ganhar o aparelho, depois de um ano ele fica com aquele aparelho estragado ou não. A gente fica com todo o histórico dele nas pastas e qualquer coisa que aconteça ele deve nos procurar. A última etapa do tratamento da saúde auditiva é a reabilitação. Esse procedimento é feito principalmente em crianças. A sessão dura em torno de 45 minutos, onde o profissional estimula a voz e a compreensão do paciente. Os profissionais da área investem em atividades lúdicas para desenvolver as capacidades da criança. Nessa etapa, a participação da família é fundamental. É a família que é o centro da convivência da criança, é o núcleo familiar, o primeiro núcleo social. É com quem a criança vai interagir para desenvolver as trocas comunicativas, assim como também a relação com as emoções e todos os outros aprendizados. Então, a família precisa ter consciência desse papel que é dela, que é de uma estimulação constante e efetiva. Desde o nascimento do bebê e, no caso, do uso da prótese auditiva, estabelecer essa rotina do uso diário e constante da prótese auditiva, que vai depender da família. Colocar na criança e observar essa adaptação deste aparelho. Está sempre atenta às questões de ordem técnica e à estimulação em si, que não basta colocar o aparelho. A criança precisa ser ensinada a ouvir e a dar sentido ao mundo sonoro. O tubo de ensaio de hoje fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre essa obra auditiva, acesse o site que aparece em sua tela. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto